Olha só, além de barão, o Lucas foi campeão, tá? Ganhou um título da pessoa que venceu mais provas no BBB 22. Vamos assistir. Lucas é o líder da semana! Obrigado. Vai ter piscadinha na prova do anjo? O Scooby vai achar no algodão, tá 4x4 agora. Achou o quinto, Lucas. O Lucas vai ganhar. Atenção, botou no expositor. Botou, não deixa cair. Lucas Bissoli é o anjo da semana. Você é minha mãe? Parabéns pela prova do anjo. Estou muito feliz por você. Geladeira, homem. Tira a geladeira, homem. Smart TV. Lucas é o líder da semana. Obrigado. Tem aqui, ó. Gol. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Esse aqui tá muito quente, bicho. Tá tudo. Teve que tirar. Duas provas do líder, duas provas de bate-volta, uma prova do anjo. Você imaginava que você ia sair tão bem nas provas? Não. Até porque os meninos, como eles eram muito unidos, a vitória de um repercutia pro grupo todo. Então, como cada um ganhava alguma coisa, a gente achava que eles tinham muitas provas. E quando a gente para pra pensar, eu ganhei bastante. Ainda tinha atleta lá. Não, pô, só campeão. Atleta de ponta. Só campeão. Scooby, PA, só moleque bravo. DG também. Arthur muito preparado também. Mas é a cabeça, né? Prova é muito cabeça. Mas quando a gente fala de prova de resistência, igual, não tem como bater eles. Ah, você não conhece a Ana Clara Lima. É, você sabe, né? Você sabe, né? Ela ficou uma semana, se tu irritar ela, fala, eu duvido. Olha lá. Fala duvido pra ela. Eu aprendi isso, tô me dando bem. Eu duvido de você pegar não sei o que pra mim, ela vai. Ridículo. Não, mas você foi super bem. Antes de entrar no Big Brother, quando você assistia, você falava, essa aí eu ia ganhar, sou capaz. Ou você achava que não? Então, é... Nunca pensei assim mesmo de estar numa situação dessa, não. Mas quando eu entro no jogo é pra ganhar. E ali, como era a primeira prova de resistência, eu sempre falei, prova de resistência é minha, não tem pra ninguém. Eu dei meu sangue, dei minha lágrima, dei minha fiscadinha, dei tudo. Dei minha lágrima, dei minha fiscadinha. Dei tudo, cara. Ele fala mesmo. Dei tudo, cara. A lágrima, eu sei que fortaleceu. Fortaleceu. Tentaram entrar na minha mente, eu acho, não sei. É, mas você não deixou. Ele bebeu a lágrima. É, essa lagrimazinha. Lágrima milagrosa. Lagrosa. Milagrosa. Mas quando a prova era de resistência, o Lucas às vezes dava uns defeitos. Vocês viram, né? Vamos rever. Deu o que, umas três horas de prova já? Doze, mais de doze. Mais de doze? Provavelmente. É doido. O Lucas, o Lucas, ele tá com cara de doidão. Sim, mano, é loucura. Não, ele deu umas explicações boas aqui pra gente. O que aconteceu? Você tava bem assim, em outra órbita. Pô, então, desidratação. É, todo momento eu cuspia na camisa pra não ter que beber e não ter que ir no banheiro. Então, assim, eu só saía ali, ou se eu dormisse mesmo, desligasse, ou se eu estivesse aqui no banheiro. Porque com resistência, pô, é muito difícil ganhar dos moleques. E quem você tava tentando abraçar, assim, toda hora? Ah, não, já tava metendo jiu-jitsu ali. Tentar um clinch, uma parada assim. Pra acordar, pra acordar. Aí depois você queria se machucar, que você tava falando aqui. Sim, pra ficar acordado. Porque o sono vem, irmão. O sono vem e... Que loucura, cara. E depois aquelas caras, assim, era tudo sono. Não, sono não. É desidratação mesmo e sono. Que loucura, gente. Dá uma olhadinha naquela sua cara ali. É uma figurinha magnífica, eu uso muito. Agora eu quero ver. Eu uso muito. Você que é muito boa de expressões, a internet ama, né? Todo mundo ama ver, todo mundo transforma. Ó, olha aí. Olha isso. Foi na Cal, módulo 3, que ela aprendeu. Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Teatro tablado. Faz alguma cara aí, alguma expressão. Você consegue? Alguma expressão. Essa é aquela que tá ali. É aquela que tá ali. Ah, mas tá bem ainda, pô. Que isso? Beleza, né? Muito bom, muito bom. Agora... Você agora. Eu acho que eu não sei, peraí. Nossa, meu Deus. Realmente... Fiz que tá rodando, né, Pará? Essa figurinha é muito boa. É parecido. Você fica 15 horas sem biblioteca, o seu russo, tu vai enxugar. Vai enxugar, né? Acabou. Ih, falou que tô bochechudo. Percebi mesmo. Mas, cara, deixa eu te falar. Você consegue repetir as expressões? Assim, eu só soube muita pressão. Foi naquele momento. Eu queria entender o que que tava passando pela sua cabeça. Porque essa prova foi engraçada. A gente teve um momento que o Gustavo deu uma seduzida na câmera, né? O PA também deu uma seduzida na câmera. E tu fez essa cara. E aí, eu queria entender. Tipo, você devia estar viajando, né? Ah, não. Deu 10 horas de prova. Eu fiquei mais 13. Já tava mal. Com 10 horas de prova, já tava mal. 10 horas você tava mal? Já tava mal. Agora, você não consegue nem fazer essa que tá atrás. Só pra gente ter um take da agora e da aquela antiga. Faz aí uma cara lá. Ó, fecha aí. Será que a 2 consegue? Aí, assim, isso. Aquela que... Não, é mais. Ah, aí tu tá bonitinho agora. Não, não. É mais, é mais. É mais galeria. Eu tô hidratado, eu tô hidratado. Fecha aí, fecha lá no telão com ele, vai. Fecha aí no telão com ele. Dá um zoom, dá um zoom. É, peraí, vai te dar um zoom aí. Vamos lá. Jesus Cristo misericordioso. Ah, tá bonitão. Tá galã. É, não, tá bem. Só com prova de resistência. Tá bem, é, é, é.